Fala aí galera, como disse no último vídeo, eu vou estar respondendo os comentários que vocês me enviaram, pois agora isso e a última, mora em Madri, ah, ah, a piadinha, bom vamos logo ao assunto, infelizmente graças ao grande feedback do canal, tenho apenas duas perguntas pra responder hoje, no próximo enviem mais perguntas, mesmo que seja da mesma pessoa, o Buildercraft Caro perguntou, você é gay? Vem aqui em casa que a gente, comprova kkk, para de viadir se vai trabalhar, o app Santa Cruz perguntou, só pimbada, violenta? Dava Jonas Mito, claro que só pimbada, violenta, esse foi o vídeo de hoje, beijo na bunda e até a próxima, ei cara nos próximos, não finalize o vídeo mais assim, por favor, que viadagem.